A minha gestão na presidência do TSE, eu precisei lidar com a pandemia, precisei oferecer resistência aos ataques contra a democracia e impedir esse abominável retrocesso que seria a volta ao voto impresso com contagem pública manual, que sempre foi o caminho da fraude no Brasil. Porque... A senhora pode entrar na internet agora, qualquer pessoa... Está bem. Isso é mentira. Esse era o discurso oficial. Não, contagem pública manual. Bom, muito bem. Muito bem. Seguindo a viagem, então, o discurso oficial era... Isso. O discurso oficial era... Abro aspas. Aspas. Voto impresso com contagem pública manual. Fecho aspas. Ponto. É só olhar. Abro aspas. Mentira. Fecho aspas. O discurso oficial.